O tráfico humano é um problema global. Crianças, adolescentes, homens e mulheres estão sendo envolvidos. Para procurar soluções de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a rede Um Grito pela Vida, da CRB Amazonas, Roraima, estará promovendo um seminário em Manaus. A repórter Lidiane Castro tem as informações. No próximo sábado, dia 20 de outubro, será realizado um seminário sobre o tráfico de pessoas. Aqui ao meu lado está a irmã Fátima e ela vai explicar melhor sobre o evento. Fala pra gente qual o objetivo e quem está realizando. Então o objetivo é nós abrimos espaço para debate para esse enfrentamento que é o nosso objetivo. Formarmos multiplicadores e vamos também, queremos que daí surjam políticas sociais para o enfrentamento dessa problemática. E fala pra gente sobre a programação de sábado. Então nós vamos ter uma abertura às 8 horas, né? Após as inscrições com a presença de Dom Mário Antônio, tá? E também a representante da Conferência dos Religiosos do Brasil, de Manaus, de nível local. Muito obrigada por suas informações e não esqueça, sábado, dia 20, de 8 às 17 horas. Lidiane Castro para o Jornal da Amazônia. As inscrições custam 10 reais e devem ser efetivadas no local de realização do seminário, no auditório da UEA, no bairro Cachoeirinha. As inscrições custam 10 reais e devem ser efetivadas no local de realização do seminário.